Música Bom, primeiro, fora de propósito absoluto, fora de propósito total. Eu penso assim que nós temos tantas coisas importantes para tratar na Câmara de Montenegro. Tantas coisas importantes para nós nos envolvermos com os interesses da coletividade, de Montenegro. Montenegro, município de Montenegro. O senhor, a senhora, o cidadão, ele não merece isso que está acontecendo. A postura que o presidente da casa está tendo, ela é incompatível, completamente incompatível com a figura do presidente de um poder. O que é a figura do presidente de um poder? Ele tem que buscar um entendimento entre os colegas. Se existe algum problema, ele tem que buscar um entendimento. Jamais fomentar, jamais ser aquele que está na linha de frente para criar o atrito, para criar a cisânia. Jamais ele deve fomentar. O presidente é o que menos, é como um juiz, numa partida de futebol, é o que menos deve aparecer. E ao contrário, também deve aparecer muito, mas muito no sentido de bem representar o poder. Mas jamais ser o que está na linha de frente para criar os atritos, para fomentar a cisânia, para fomentar a discórdia. Então, eu acho, sim, profundamente lamentável, jamais eu vi uma postura dessa no poder legislativo monteneguino. Jamais. Eu, pelo tempo que eu estou ali, nunca vivi, eu fui presidente também, nunca nós encontramos, nós não temos paralelo. Nós não temos paralelo no parlamento monteneguino, tanto quanto, pelo menos desde que eu sou vereador. Na sua visão, você não tem nada de errado. Com certeza, absolutamente, não fiz absolutamente nada de errado. Nada, nada de errado. Por favor, eu voltava de férias. Fui pegar os processos, peguei, estava na minha mesa. Dos processos que estavam, resultou uma dúvida, de um. Bom, vocês que lá conhecem todo o espaço público da Câmara, o que eu fiz? Me dirigir à sala de reuniões que fica exatamente ao lado do plenário, que separa um espaço do outro. É uma porta. Todos viram eu saindo com o processo. Todos viram para onde eu fui. E eu fui sentar na frente de quem? Do procurador da Câmara. Com ele eu ia tentar buscar sanar alguma dúvida que tinha em relação ao processo. Isso. Tudo isso gerou uma celeuma, um problema completamente desnecessário. Para quem é? Quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Todos estão perdendo, na verdade. Montenegro não está ganhando com isso. O poder legislativo, com quem eu tenho um carinho muito grande, porque parte da minha vida, parte da minha vida está dentro do poder legislativo. Então, se existe alguém que tem uma estima e um carinho pelo poder legislativo, é exatamente eu. Jamais eu queria desonrar a casa na qual eu, por anos, convivi e convivo. Não insinuei nada. Apenas eu fiz uma leitura. Agora, daqui a pouco, existe aquela coisa, né? Bom, o chapéu serviu para mim, então eu, pá, boto ele na cabeça. Não sei. Palavras ao ar. Eu não citei nome de ninguém, eu não falei nome de nada. Não. Tá lá. Até posso estar muito enganado. Mas, tanto quanto me lembro. Bom, vamos ver a gravação, né? Eu tenho uma gravação. Ah, tem gravação. Eu jamais citei o nome. Eu só fiz atenção ao livro. Bom, está ali o livro. Agora, se isso alguém serviu para alguém, e serviu para esse alguém, esse ser, bom, que culpa tenho eu, né? E aí E aí E aí E aí E aí